A gente noticiou aqui, o Supremo Tribunal Federal chegou a definir o prazo para julgar a regulamentação das redes sociais. Agora o governo federal elevou as críticas às plataformas, às big techs. Segundo integrantes do Planalto, os brasileiros têm dependência digital dos celulares e usam as redes sociais para mostrar o seu lado podre, soltando seus demônios que não teriam coragem de fazer publicamente. O governo federal afirmou ainda que a rede não tem nada de social e é utilizada somente para disseminação de notícias ruins e falsas. Você, Roberto Mota, é claro que a gente não tem os nomes desses integrantes do governo federal, da administração federal, mas segundo as informações de bastidores, os brasileiros têm dependência digital dos celulares e usam as redes sociais para mostrar o seu lado podre, soltando seus demônios que não teriam coragem de fazer publicamente. Você, Roberto Mota. Bom mesmo, era a época que a única dependência que os brasileiros tinham era do Estado, do governo. Disseminação de notícias falsas é um termo novo para uma prática muito antiga. A de contar mentira, de espalhar boatos, de fazer calúnias, isso sempre existiu na política, desde que a humanidade é a humanidade. Só que, até pouco tempo, essas mentiras, boatos, calúnias, eram disseminados principalmente pela própria mídia e nenhum de nós, comuns mortais, nem suspeitava que a gente estava ouvindo mentiras. As redes sociais mudaram isso. Hoje, todo mundo é um produtor de notícias. Em inglês, tem uma expressão, citizen journalist, os cidadãos jornalistas. A gente viu isso no acidente com o avião há duas semanas atrás. As imagens vieram todas de cidadãos jornalistas que testemunharam aquilo. Hoje, qualquer um pode reportar o fato. O outro lado da moeda é que qualquer cidadão também pode contar uma mentira nas redes sociais. Muitos poderosos não aceitam isso. Para essas pessoas iluminadas, só a grande mídia pode dar notícia e a liberdade para mentir tem que ser monopólio do Estado. Por isso, olha só que curioso, Canhato. Criaram uma exigência de verificação da verdade para as postagens online. Dizem que é preciso garantir que tudo que está nas redes sociais é 100% verdadeiro. É óbvio que isso é impossível. É óbvio. É um critério que não se aplica nem para a própria mídia. A gente viu um dos casos mais bizarros e públicos, recentes, que foi a história do laptop do Hunter Biden, o filho do Joe Biden. Deixaram o laptop para consertar e não foram buscar. O dono da oficina abriu o laptop e descobriu coisas cabeludíssimas que complicavam muito a vida do Biden pai e do Biden filho. Isso às vésperas da eleição americana. Aí a mídia americana toda disse que era mentira, que aquilo era um complô armado pela Rússia junto com Donald Trump para prejudicar o Biden. A mídia inteira, os únicos que protestaram contra isso, eu me lembro, teve um jornal New York Post, teve a sua conta no Twitter cancelada. O Twitter ainda não estava com Elon Musk. Aí o que aconteceu? Passadas as eleições, a mídia simplesmente admitiu que era tudo verdade, que tudo que estava ali era real. Então, vai começar a combater a desinformação, vamos começar pelo lugar onde a desinformação vem com mais frequência. Você, Luiz Felipe Dávila, as declarações em relação às redes sociais. Lembrando que muito em breve o Supremo Tribunal Federal deve apreciar e debater justamente esse tema que é muito sensível para a administração federal e para muitos grupos da esquerda. Né, Dávila? Por favor. O Caniato, se você não tivesse mencionado que foram funcionários do governo brasileiro, eu achei que fossem funcionários da Coreia do Norte. Eles têm uma mesma visão. A mesma visão sobre esta impureza que circula nas redes sociais. É uma coisa inacreditável, como nós temos dificuldade de lidar com o contraditório, com a pluralidade de opinião, com a diversidade de ideias e até mesmo com a mentira e o fake news. Isso é bom que cria casca em todos nós para apurar um pouco melhor os fatos. Agora, o que o Mota falou é a maior verdade. Desde que a humanidade é a humanidade, as pessoas gostam mais do boato do que da verdade. Gostam mais da mentira do que da precisão dos fatos. É isso mesmo. É muito mais divertido unir as pessoas para fofocar do que comentar as grandes verdades absolutas. Então, assim, isso faz parte da humanidade. A mídia social, a rede social, ela exacerba o lado ruim e o lado bom. O lado da cooperação, o lado da criação de maior inclusão, o lado do que você pode manifestar a sua opinião sem filtro. Porque um cidadão comum já que ele podia se manifestar ou em praça pública ou se ele fosse uma pessoa extremamente influente, ele teria algum espaço na mídia tradicional. Caso contrário, ele não tinha onde se expressar para a grande comunidade. Então, é sim uma atitude que mostra como o governo está empenhado em avançar com um projeto perigosíssimo de censura no Brasil que começou com o inquérito da fake news. Ele está tentando arrumar simplesmente uma roupagem democrática para algo extremamente antiliberal, que é censurar, fiscalizar e ter o poder arbitrário de tirar do ar todos aqueles que atacam ou criticam os donos do poder. Regulação das redes sociais e o posicionamento de integrantes do governo federal, inclusive tratando as redes sociais como um espaço onde as pessoas poderiam liberar seus demônios e colocarem para fora o pior delas. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa considerar em relação a esse debate, mas também olhando para uma apreciação que irá acontecer na Suprema Corte. Não é, Beraldo? Bom, vamos observar dois aspectos dessa notícia. Primeiro, quantos jornais correm pelas cidades do interior do Brasil em que o dono do jornal recebe uma grana do prefeito para falar bem do prefeito, para falar mal dos adversários. Esses periódicos, eles têm uma influência muito importante localmente. Muitas vezes, eles influenciam opinião em relação a alguém, um candidato, um secretário, um oponente político da situação e ninguém dá a mínima em Brasília. Ninguém está preocupado com o direito de acesso a informações verdadeiras do seu João da Dona Maria, que mora numa cidade de 20 mil habitantes no interior do Maranhão. Só que aí você transporta isso para o ambiente das redes sociais, aonde instantaneamente milhões de pessoas podem ter acesso à mesma informação. Verdadeira ou falsa? Por que a gente está vendo o governo se posicionar dessa forma tão firme, tão objetiva, de uma maneira tão crítica às redes sociais, justamente agora? Porque, meus amigos, isso é efeito do que está acontecendo na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Um outsider que domina um universo de comunicação justo ou não, feito dentro das regras do sistema eleitoral ou não, este domina, essa tecnologia de comunicação, apenas um único candidato domina, um outsider. E que transformou numa avalanche, sem trocadilhos, essa eleição de São Paulo colocando o candidato da esquerda no corner. Risco de não ir para o segundo turno. Então, há um desespero total. E como é que se responde ao desespero? Não com entendimento, não com uma avaliação da realidade, olhando para o futuro. Não. Essas pessoas que fizeram uma vida política reclamando da ditadura, da censura, do cerceamento de direitos, vão lá recuperar as piores armas que eles dizem que foram usadas contra eles para usar contra os seus inimigos. Olha só o que é o Brasil! A censura, a tentativa de censura de rede social virando instrumento da esquerda contra a direita. Pode uma coisa dessa, gente? Realmente, é esse Brasil fora de ordem que a gente fala sobre ele aqui todos os dias. Pois é. Agora, Mota, queria trazer também essa reflexão para o dia a dia do usuário da rede social, bem distante do mundo do jornalismo, da política. É claro que a gente tem observado essas movimentações, sobretudo por conta das eleições e, claro, as manifestações de muitos parlamentares, pessoas que se debruçaram para tratar das questões que envolvem a possibilidade de você alterar a legislação e cercear o direito à liberdade de expressão das pessoas. Mas você, o que é preciso compartilhar com o nosso público? Qual é o seu receio em relação às iniciativas que estão aí? Congresso Nacional, também no Supremo Tribunal Federal, que poderia alterar a relação do usuário com a rede social, criando dispositivos que poderiam impedir determinada pessoa de emitir sua opinião sobre determinado assunto? O meu receio é a tirania digital, Caniato. A tirania digital que tem o potencial de matar o fenômeno das redes sociais. As redes sociais são uma coisa maravilhosa. tem gente comparando a criação das redes sociais com a criação da imprensa, que é por Gutenberg. Tem gente dizendo, né, Gutenberg e Zuckerberg são os dois que revolucionaram a comunicação. Eu uso bastante as redes sociais para todo tipo de finalidade, entre elas para a minha educação. Eu assisto muitos vídeos sobre história, sobre geografia, sobre ciências, sobre matemática. Tem todo tipo de conteúdo disponível nas redes sociais, inclusive conteúdo bobo, conteúdo que é perda de tempo. O maior perigo, eu até estava pensando sobre isso, qual é o maior risco para as pessoas que usam a rede social hoje? O maior perigo das redes sociais é você despediçar o seu tempo de vida contemplando a trilialidade da vida alheia. Tem gente que fica a tarde inteira assistindo vídeos de pegadinha, quando poderia estar lendo um bom livro. Esse é o maior risco das redes sociais. O resto que você vê nas redes sociais é o que você sempre viu ao nosso redor. Só que nas redes sociais é mais fácil de você acessar. Essa reação do mundo inteiro é pior, a situação é muito pior aqui no Brasil. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. está acontecendo na Nova Zelândia, está acontecendo na Austrália, está acontecendo no Reino Unido iniciativas para coibir o uso das redes sociais, para culpar os cidadãos por declarações que eles dão ou por formas de pensar que são consideradas prejudiciais. Isso é uma demonstração do pavor que os políticos, os poderosos e os estados, por que não dizer, os estados modernos têm da rede social pela capacidade de transmitir ideias, pela capacidade de funcionar como instrumento de contestação. Antigamente, o Zodorico Paraguaçu da vida aqui no Brasil fazia aquele discurso cheio de mentiras, de inconsistências, de besteiras, e ficava por isso mesmo. No máximo, no dia seguinte, um ou outro jornal publicava um editorial. Hoje, enquanto o sujeito está falando, já tem meme circulando na rede. Então, os poderes constituídos no mundo inteiro estão reagindo a isso. A reação é bruta. Basta ver, recentemente, há dois dias atrás, ou um dia atrás, foi preso na França o criador do Telegram, numa história super mal contada. Eu acho que quando você vê a versão oficial do porquê ele foi preso, é muito difícil acreditar que essa tenha sido a razão. Então, a gente vê o caso da rede social X, que fechou os escritórios aqui no Brasil, agora o dono do Telegram, que foi preso na França. Eu acho que a gente vai dar uma notícia também, vai comentar relativa a uma outra rede social. Sim. As redes sociais são inaceitáveis para os poderosos. Eles querem acabar com elas ou controlar elas de qualquer jeito. Obrigado.